Êxodo, capítulo 8 Os magos, porém, conseguiram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs subir sobre o Egito O faró chamou Moisés e Arão e lhes disse Pede a Adonai que afaste as rãs de mim e de meu povo E eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios a Adonai Moisés disse ao faraó Dignate indicar-me quando devo inclinar por ti, teus ministros e teu povo Para que sejam afastadas as rãs de ti, de teu palácio e fiquem apenas no rio Amanhã, respondeu o faraó Moisés lhe disse Será como pedes, para que saibas que não há ninguém como Yahua, nosso Deus As rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus ministros, de teu povo e ficarão apenas no rio Tendo Moisés e Arão saindo da presença do faraó Moisés suplicou a Yahua a respeito do caso das rãs Como tinha prometido ao faraó Yahua fez como nepedia Moisés Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos Ajuntavam-se rãs aos montes e o ar todo ficou poluído Mas o faraó, vendo que houve trégua Endureceu o coração e não escutou Moisés e Arão conforme Yahua havia predito E Yahua disse a Moisés Diz-lhe Arão Estende a vara e golpeia a poeira da terra Para que se transforme em mosquitos no Egito inteiro Assim o fizeram Arão estendeu a vara com a mão e golpeou o pó do chão E vieram mosquitos sobre homens e animais Toda a poeira do chão transformou-se em mosquitos no Egito inteiro Os magos tentaram fazer o mesmo com os encantamentos Afim de produzir mosquitos Mas não foram capazes Os mosquitos atacavam homens e animais Então os magos disseram ao faraó Aqui está o dedo de Deus Mas o faraó continuou obstinado Conforme Yahua tinha dito e não os atendeu Yahua disse a Moisés Levante-te cedo Apresenta-te ao faraó quando ele sair para o rio E diz-lhe Assim diz Yahua Deixa partir meu povo para prestar culto Se não deixares meu povo partir Vou mandar contra ti Contra os ministros Contra o povo Contra suas casas Moscas varejeiras As casas dos egípcios E até mesmo o solo em que pisam Ficaram cheias de moscas varejeiras Mas farei nesse dia uma exceção para a terra de Jezem Onde habita o meu povo Ali não haverá moscas varejeiras Para que saibas que eu Yahua Estou no meio do país Farei uma distinção entre meu povo e o teu Amanhã se realizará este sinal E assim Yahua fez Nuvem de moscas varejeiras Invadiram o palácio do faraó As casas dos ministros E todo o território do Egito O país ficou infectado por causa das moscas varejeiras O faraó mandou chamar Moisés e Arão E lhes disse E de oferecer sacrifícios ao vosso Deus dentro deste país Moisés respondeu Não convém fazer assim Pois o sacrifício que nós oferecemos a Yahua Nosso Deus É abominação para os egípcios Se oferecermos a vista dos egípcios Sacrifícios que eles abominam Haveriam de nos apedrejar Temos de fazer uma viagem de três dias pelo deserto Para oferecer sacrifícios a Yahua, nosso Deus Como ele nos mandou O faraó respondeu Eu vos deixarei oferecer sacrifícios A Adonai, vosso Deus, no deserto Sob a condição de não vos afastar De longe demais Suplicai por mim Moisés respondeu Está bem Ao sair daqui Eu pedirei por ti a Yahua E amanhã E amanhã as moscas varejeiras Se afastarão do faraó Dos ministros E do povo Mas que o faraó não nos engane de novo E não deixe o povo ir oferecer sacrifícios a Yahua Moisés saiu da presença do faraó E suplicou a Yahua Yahua fez o que Moisés pedia De modo que as moscas varejeiras Afastaram-se do faraó Dos ministros Do povo Sem ficar uma só Mas o faraó endureceu o coração Ainda desta vez E não deixou o povo sair